Música Hoje amanheceu chovendo em Ponta Grossa Estamos no Parque Ambiental E estão montando um parque de diversão para o final de ano O prédiozinho sumiu Música 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 Está precisando de uma reforma a estação Música 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 Como é que é uma mulher essa praça? Música É uma igreja muito bonita, mas com a serração sumiu Música 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 Nós estávamos correndo da chuva, de repente, que é uma temporal caindo para o tempo de nascer. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A restauração da terra começa com a alma do homem.